O que a gente encontra no camp? Um pavão, ele veio tomar café com a gente e filar nosso pão. Um pavão do camp. Nomeu todo o pão de samba. Agora ele podia retribuir, né, abrindo essa calda dele, né, dando show dele, né. Vai mesmo, o bicho vai te comer aí, eu quero ver. Tô com medo do pavão. Agora ele vai meter o pé. Agora pede ele pra abrir lá a calda dele. Vamos lá. O pavão comeu o pão do seu pai. Tchau, pavão. Tava não se mandando café. Ele tá aqui rondando, mas abrir a calda dele que é bom nada. Gente, que bichinho mais bonitinho, gente. Eu falei pra muita gente. Bom, tia, pavão. Pai, pavão. Tchau. Tchau, Ty. Tchau. 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 olha, estou gritando lá, estou fraco, estou cheio de estou fraco aqui, não estamos no campo para Laila olha, eu nunca compro essas galinhas, sabe tudo, o bicho tem medo, não é mais do ser humano não, meteram o pé, medo de alguém pegar, só botar na panela olha, sai correndo aqui, olha, está doido, bicho, espantado olha, o carro da gente está aqui então, é isso aí, tem os alemães ali, acampado vai lá na nascente esse peru é um rabo está com medo do peru? eu estou com medo do peru olha o peru olha lá a mulher do bavão é feia, não é bonito igual a ele, vai a mulher do país a mulher do bavão, nada bonito igual a ele, tão sem graça, só tem um negocinho na cabeça o bavão se veste bem bonito, tem que chamar a atenção dela vamos lá então, na água, aqui dentro do campo mineral fizeram altar aqui tem até canecinha ali, caso você queira ver o mais Chega O mapa meteu pé O mapa meteu pé